ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Motorista avança sinal vermelho, bate em ônibus e duas pessoas ficam feridas na Avenida Brasil. Vereador desmaia durante discurso na tribuna da Câmara e sessão é cancelada em semana de votações importantes. Justiça Federal condena a ex-prefeita de Barcelos por mau uso dos recursos da merenda escolar. Balsa afunda depois de bater em banco de areia perto de Itacoatiara, no interior do estado. E alunos de escola militar participam de ação solidária para ajudar imigrantes refugiados em Manaus. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa tarde. Um ônibus bateu em um poste de energia elétrica hoje pela manhã na Avenida Brasil, bairro da zona oeste da capital. O motorista foi desviar de um carro que avançou o sinal vermelho. Duas pessoas ficaram feridas. As câmeras registraram o momento do acidente. Foi no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Tobias Barreto, na Compensa 1, zona oeste de Manaus. O ônibus vinha no sentido centro-bairro quando bateu este carro. Segundo informações de testemunhas que estavam aqui no momento do acidente, o veículo teria avançado o sinal vermelho. Cerca de 30 pessoas estavam dentro do coletivo. Duas delas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais aqui da capital. O poste de iluminação pública foi destruído. Todo esse quarteirão ficou sem energia elétrica. O trânsito ficou lento na área. A gente está com uma equipe de agentes tanto aqui no local do acidente, cruzamento da Avenida Brasil com Tobias Barreto, como lá na prefeitura. Já que o sentido centro-bairro também ficou prejudicado em razão do estreitamento de via. E esse não foi o único acidente com danos materiais na capital. No final da tarde de ontem, dois carros caíram no Igarapé do 40, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Já na madrugada de hoje, uma picape capotou na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus. Com a batida, o carro derrubou o poste. Vamos conversar ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que está na Avenida Brasil, no trecho onde hoje houve um acidente pela manhã. Boa tarde, Valdir. Como é que está o trânsito aí na Avenida Brasil? Zé Mariana, muito trabalho por aqui. O trânsito está lento também. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta tarde de segunda-feira. Conforme você vê aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, Davis Alberto, o trabalho já está sendo concluído aí pela Eletrobras Amazonas Energia, aqui na zona oeste de Manaus, no cruzamento das Avenidas Brasil e Tobias Barreto. Esse acidente aconteceu por volta das 5h15 da manhã. O trabalho foi concluído, entregue agora há pouco aqui. O trânsito, conforme você pode ver, é bastante intenso, principalmente aqui na Avenida Brasil. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trânsito, estão ajudando, auxiliando aqui para fazer o trânsito fluir. Na Avenida Brasil, cruzamento com a rua Tobias Barreto. Essas são uma das principais avenidas aqui da zona oeste de Manaus. Um dos principais corredores viários. O trânsito é intenso e o trabalho foi entregue agora há pouco pela Amazonas Distribuição de Energia. Eles estavam terminando somente a parte da fiação elétrica, mais precisamente dos fios de alta tensão. E foi entregue agora há pouco esse serviço. As equipes da concessionária de energia já vão fazer a relegação da energia elétrica aqui nesse trecho. E agora os comerciantes, que estavam reclamando até agora há pouco, já vão poder usufruir novamente do abastecimento de energia elétrica aqui na zona oeste de Manaus. Um princípio de incêndio assustou passageiros de um ônibus hoje à tarde. Uma fumaça começou a sair do coletivo e eles tiveram que descer às pressas. Alguns ainda chegaram a ajudar o motorista e o cobrador a apagar as chamas. Foi na avenida Constantinonere. O ônibus é da linha 652, que faz rota para a zona leste da capital. Ninguém ficou ferido. Nós sentamos contato com a empresa Global Green, responsável pelo ônibus, para saber o que causou o princípio de incêndio, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. O Detran suspendeu a fiscalização do tráfego de carretas aqui na capital. Em algumas regiões da cidade, como na zona sul, por exemplo, esse tipo de circulação é grande e preocupa a população. Do fim de outubro até semana passada, foram cinco acidentes com carretas e contêineres em Manaus. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas não foi o que aconteceu em setembro de 2014, quando duas pessoas morreram esmagadas na zona norte de Manaus. Depois disso, o Departamento Estadual de Trânsito passou a apertar a fiscalização desse tipo de transporte. Mas há um ano, essas operações foram suspensas e os tombamentos voltaram a acontecer. De acordo com o seguro DPVAT, você vai ver que é 3% dos acidentes que acontecem com carro grande. Só que quando acontece um acidente com um carro grande, como uma carreta, é como se caísse um avião. O estrago é muito grande. Marcelo é motorista de contêiner há seis anos. Sabe da responsabilidade em transportar esse tipo de carga. Por isso, sempre que pega um contêiner, confere se está tudo bem preso. E dirigir com responsabilidade, na velocidade ideal e manter a segurança em primeiro lugar, tanto para nós como para os terceiros. Segundo esse engenheiro mecânico, dois fatores contribuem para os acidentes. Um deles é o travamento da carga, obrigação do motorista. O outro é de responsabilidade do dono do contêiner. Outro motivo que chama bastante atenção é a não fixação da carga que está sendo transportada dentro do contêiner. Essa não fixação, ao deslocar o contêiner com a carreta, ele pode deslocar dentro do contêiner. O material que está sendo transportado, fracionado dentro do contêiner pode se deslocar e assim mudando o centro de gravidade e levando o contêiner a tombar. Foi o que aconteceu na última quinta-feira com a carreta que tombou na avenida Torquato Tapajós. Outro fator que tem causado acidentes com contêineres em Manaus é a falta de prudência de alguns motoristas. Muitos carreteiros trabalham por conta própria, recebem por produção. Quanto mais contêineres puxarem, mais vão receber. E aí, eles acabam colocando a segurança em segundo plano. E sem previsão para o retorno das fiscalizações, o jeito é redobrar a atenção no trânsito, principalmente em locais como essa curva na Colônia Oliveira Machado, onde já houve um acidente com morte. Trabalhadores da Prefeitura de Presidente Figueiredo na região metropolitana fecharam a BR-174 hoje em protesto pelos salários atrasados. A maioria é garista, terceirizados. Eles dizem estar sem receber há pelo menos três meses. A Prefeitura diz que o pagamento não foi feito por falta de documentação. A empresa ainda não enviou, mas há uma previsão para pagamento quarta-feira, dia 14. A manifestação causou um longo congestionamento e a Polícia Rodoviária Federal fez um acordo com os manifestantes para liberar a via. Daqui a pouco, o Amazonas volta a bater recorde de faltosos no Enem. E ainda, vereador desmaia em discurso da tribuna da Câmara Municipal de Manaus. A gente volta já. E ainda, vereador desmaia em discurso da Câmara Municipal de Manaus.